Músicos tocando e todo mundo assistindo, fotografando. Mas peraí, o que isso tem a ver com doação de sangue? Se é para incentivar os doadores, tem tudo a ver. Doar sangue ao som de música clássica, uma experiência inusitada. Relaxa? Relaxa, relaxa. Pois é, mas depois da fase relaxante, a estratégia foi outra. Cirilo, Maria Joaquina e seus amigos chegaram à Fundação Pró-Sangue cheios de energia e logo viraram a atração do lugar. A turma da Patrulha Salvadora não pode ser doadora de sangue, mas como bons heróis, eles não poupam esforços para salvar o Brasil de uma grande vilã, a falta de sangue nos estoques. Esse gesto é maravilhoso, muito nobre também e com certeza quando eu crescer mais um pouquinho, virei doar. Essa semana trouxe um resultado muito importante para a gente, com um acréscimo de 30% sobre as demais semanas do ano. O compromisso do SBT com esta campanha não acaba por aqui. Todo o elenco da casa está empenhado e você será lembrado da importância da doação de sangue durante toda a nossa programação.